Vai, Théo, brinca com ele. Terceiro trimestre. Mas que porcaria. Você sabe muito bem que é impossível. Terceiro trimestre, eu te dei nove zeros. Mesmo que eu te desse nota agora, não ia conseguir a nota mínima. Então, me dá mais de muitos pés. Isso é enganação. Que carolho. Leone, Leone, o Acosto será demitido. Por quê? Se não disser da polícia que a culpa foi nossa. Tudo bem, não me enganei, mas não há motivo pra... Se o Acosto for demitido, ou por internato, nunca mais nos veremos. Tô com uma. É a primeira vez que você fala assim. Tudo bem, com uma condição. Tudo o que quiser. No ano que vem, você para de falar e vai estudar. Prometo. Bem-vindo, ministro. Tchau.